Música Começou na tarde de ontem a operação Proclamação da República realizada pela Polícia Rodoviária Estadual de Maringá devido ao feriado prolongado Patroleiros com radares farão blitz nas rodovias da região noroeste com o objetivo de diminuir o número de acidentes em feriados Documentação, acessórios como extintores, pneus e cadeirinhas para crianças também serão fiscalizados pela polícia como nos explica o comandante da 4ª Companhia da Polícia Rodoviária Estadual Devido ao feriado prolongado, nós da Polícia Rodoviária Estadual estamos desenvolvendo a operação em todo o estado visando a coibição de acidentes e assim consequentemente a preservação de vidas Bom, a Polícia Rodoviária Estadual estará com radares espalhados em todos os postos nas rodovias, nos trechos e lembrando também fiscalizando todo o automóvel como documentação e acessórios Isso, perfeitamente Nós estamos aí com os 13 postos que fazem parte da circunscrição da 4ª Companhia com o efetivo disponibilizado para essa operação através dos radares e também dos aparelhos etilômetros Lembrando sempre que o cidadão antes de sair com o seu veículo verifique as condições de segurança, os equipamentos necessários para que não se envolva em acidentes Família que tem criança, banco de trás, com a cadeirinha, isso também será fiscalizado? Exatamente, sempre visando a segurança de todos os passageiros Então o uso do cinto de segurança e no caso das crianças, o uso da cadeirinha ou do assento elevado coibindo assim uma gravidade no caso do acidente E se a pessoa precisar da Polícia Rodoviária Estadual, o telefone de emergência 198? Perfeitamente, qualquer situação de emergência, além desse efetivo que estará disponibilizado o telefone 198 para esses atendimentos Motorista que tem, às vezes, o pé pesado no acelerador, capitão Uma orientação, andar devagar, respeitar a velocidade, principalmente com a família a bordo Exatamente, a recomendação é que se possa sair com antecedência do seu domicílio até o seu destino para que ande tranquilo, respeitando a sinalização de velocidade a fim de evitar esses acidentes e o benefício maior com certeza para a família E aí E aí E aí E aí E aí